Você manda de receita? Eu gosto. Bruna Chef. Bruna Cozinha. O que você falou que vocês compartilham? Não, porque a gente já conversou bastante sobre a culinária de Belém. Porque Belém é a Disney da gastronomia. A melhor comida do Brasil, mas disparada. Uu, conta aí pra mim o que temos. Olha... Pátano do cupi. Pátano... Aqui assim, pra começar tem peixes e coisas que só tem lá. Filhote. Lá aí na região. Filhote. Filhote, que é um peixe. Tem uma sorveteria lá maravilhosa que é a Cairu. Cairu. Que é super famosa. Que é o melhor sorvete que você vai provar na tua vida. Mesmo. Você pode ir tomar um sorvete de chocolate. Vai ser o melhor sorvete de chocolate. De massa? Qual que é o seu preferido na Cairu? Chocolate. Chocolate? E assim, lá tem 587 sabores. Então a galera vai e fica puta comigo porque eu peço chocolate. Aí eu fui e falei, eu quero meu que chegue de chocolate. Aí tem uma assim... Você vem até aqui pra comer meu que chegue... Pô, tem 587 sabores... Falei, mas me deixa comer o chocolate. Eu gosto. É o melhor sorvete de chocolate. Eu peguei o meu milkshakezinho de chocolate aqui. Aí todo mundo falou, deixa eu provar porque eu nunca provei o chocolate daqui. O meu milkshake de chocolate virou na mesa e não voltou pra mim. Porque assim, todo mundo apaixonou. Eu nunca tenho sorvete de chocolate deles. É maravilhoso. É o melhor sorvete de chocolate do planeta. Cairu chama? Cairu. Eu preciso ir embora. Belém. Galera de Belém. Chegando. A gente fez um trato, eu e o Bruno, a gente fez um trato que assim que passar a pandemia, assim que der pra viajar, a gente vai fazer, você vai junto. Tô dentro. Tô dentro. A gente vai fazer um... A Belém é muito maravilhoso. Um circuito gastronômico. A gente precisa emagrecer uns 3 quilinhos antes pra poder ir passar... Diameto já... Diameto branca. É que você tá muito bem. Pra gente poder ir passar um final de semana lá. Mas assim... Bora. É comer, voltar pro hotel dormir, acordar, comer, voltar pro hotel dormir, entendeu? Almoço, janto, assim. E tem que ter com a cabeça aberta pra experimentar coisa nova. Porque tem muita coisa que só tem lá. Eu vou. É bem bom. Tipo maniçoba. A única coisa que eu não como é feijão, cara. Feijão. Você não come? Você não come feijão? Não. A única coisa que eu não gosto. Pois eu vou... Eu não sou o maior fã do planeta de feijão, mas eu vou te dizer. O melhor feijão que eu comi na minha vida foi em Belém. Olha aí. É um tempero que não tem... Com verdinhos. Ah, você não come verdinhos? Não, não. Não. Não, lá naquele restaurante que eu te contei, lá que fica no meio do rio, tem um restaurante no meio do rio, Yas. É uma coisa maluca, assim. Você pega um barquinho, se embrenha no meio de um rio. E eu falo que a melhor comida que eu já comi não tem sep. Porque é um... Porque é no meio do... É isso. Caraca. E aí... Não dá nem pra marcar a localização. Não dá. Não dá. O celular para de pegar. Você passa o dia lá, assim, incrível. E é lá. Esse feijão é maravilhoso. Eu tenho vontade de levar a Tupperware e trazer pra congelar. Porque não tem outro lugar no planeta aquele feijão. É maravilhoso. O que você mais gosta de lá? De comida? É. Tacacá. Tacacá, no final da tarde... O que é o tacacá? É só escuto falar. Tacacá, goma da mandioca no fundo do... Ele sempre numa cuia. É a goma da mandioca no fundo. O tucupi, sabe o que é? Tucupi no tacacá. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É, o tucupi é o caldo da mandioca também. Amarelinho. E aí com jambu, que é um tipo... É uma fruta? Não, o jambu é um verde, parece um brócolis. Alguma coisa assim, só que ele dá uma... Qual é a sensação, Cris Pai? É uma dormência. Ele dá uma dormência. E o camarãozinho, é delicioso. Você bota uma pimentinha de cheiro amarelo assim. Aquilo é demais. Agora, a maniçoba é curioso, porque a maniçoba, você tem que ferver, cozinhar, não sei como diz, mas é por sete dias. Mandioca brava, é. Porque antes disso, a pessoa pode morrer se ela comer. Porque ela tem... É tóxica? É, ela leva sete dias. E até, acho que é o Maurício Meirelles que fez uma piada com isso. Tipo assim, imagina quem descobriu, né? Tipo, passou sete dias. Qualquer bicho que mata, qualquer planta que mata. Passou gente morrendo sete dias. Os caras davam... Como se chama? Maniçoba? É. Pra pessoa e contava quanto tempo ela vai viver. É. Mas você precisa preparar durante sete dias pra comer. Olha essa loucura. Você não come feijoada, então? Você não gosta de feijão? Não, não como, cara. A maniçoba é legal, porque ela é... No lugar do feijão, tem essa folha cozida sete dias. Ela fica super grossa, assim. Fica um caldo verde escuro, grosso. E faz igual uma feijoada. Faz igual a feijoada? É. Então eu vou pra Belém de cabeça aberta pra provar. Pra provar. Vai ser uma delícia. A gente vai fazer esse passeio ainda. Vamos.